Olá, cirurgião plástico, residentes e estagiários de cirurgia plástica. Gostaria de falar para vocês sobre a JPR, um evento organizado pela Regional São Paulo. A Jornada Paulista Reconstrutiva esse ano versará sobre cirurgia plástica nos pacientes com grandes emagrecimentos. E eu falarei sobre a abdominoplastia circunferencial. Não percam, é um evento onde vai dissecar de maneira muito específica toda a demarcação cirúrgica e todos os passos para que não haja mais dúvidas sobre as várias técnicas das cirurgias nos pacientes com grandes emagrecimentos. Vejo vocês lá!